Olá, irmãos! Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor! Gostaria de estar compartilhando mais uma palavra aqui hoje, que fica em Isaías, capítulo de número 59, do 12 até o 15, que diz assim Por que as nossas transgressões se multiplicam perante Ti e os nossos pecados testificam contra nós? Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Irmãos, é o seguinte, Deus, Ele é um Deus puro, um Deus zeloso, um Deus que zela pelo seu nome Deus, Ele anda com pessoas que praticam a justiça. Por exemplo, se eu me autodenomino como evangélico ou como cristão mas eu não sigo, eu não pratico a palavra de Deus no reino espiritual, eu não tenho autoridade. Por quê? Porque o que vai me dar autoridade é aquilo que está dentro de mim. Se a verdade de Deus está dentro de mim, isso vai se fazer por fora. Jesus certa vez, Ele disse que uma árvore, Ele diz na palavra dEle, certa vez Ele disse e está escrito na palavra dEle que uma árvore que uma árvore é conhecida pelos seus frutos, não pela estética dela, não porque uma árvore é bonita, mas sim pelos seus frutos conhecerem a árvore. Então, muitas das vezes, nós, se praticarmos o pecado, Deus, Ele não anda com o pecado. A justiça, a equidade, o que é certo. Deus, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus reto. No mundo espiritual, o costume que o povo costuma dizer aqui na Terra é o seguinte, os opostos se atraem, mas no mundo espiritual os iguais se atraem. Ou seja, se você faz aquilo que é certo, se você faz aquilo que é correto, se você procura viver a verdade, se você procura viver uma vida fazendo o bem, é lógico que você vai atrair a presença de Deus para a sua vida. Mas se você anda praticando o mal, fazendo aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor, sendo um maldizente, um fofoqueiro, um mentiroso, um prostituto ou uma prostituta, praticando o pecado banalizado, o que é que acontece? Você vai atrair coisas ruins para a sua vida. E esse povo era um povo crente. Isaías estava chamando a atenção de um povo que era crente, um povo que havia nascido, vou colocar assim como nos dias de hoje, havia nascido no berço evangélico. Mas era um povo que não estava tendo temor de Deus. Tanto é que lá no versículo 1, diz assim, capítulo 59, versículo 1, bem no comecinho, diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado, é a iniquidade. Quando nós andamos na prática do pecado, Deus meio que se afasta de nós, porque ele não fica onde está o pecado. E continuando aqui, diz assim no 13, olha os pecados que esse povo estava praticando. Como prevaricar o mentir contra o Senhor, mentindo contra Deus, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar a opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade, muita falsidade, muitas palavras falsas, pelo que o direito, olha o que aconteceu em consequência, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Então, como eu tinha dito, a justiça não anda com quem anda na prática do pecado. Olha o que continua dizendo, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Ou seja, a verdade está órfã, principalmente nos dias de hoje. A verdade está órfã. As pessoas extinguiram a verdade. E essa verdade é o Senhor Jesus Cristo. E só para encerrar, diz assim, sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Então, em meio a um povo que pratica o pecado, que anda no pecado, que anda fazendo aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é abominável diante dos olhos de Deus, aquilo que Deus não está junto daquilo, a pessoa, quando ela percebe isso e ela se desvia desse mal, ela é tratada como presa. A palavra está dizendo, na outra Bíblia, na outra tradução, diz que ela é despojada, ou seja, lançada fora. Por quê? É como se você estivesse trabalhando em uma empresa, todo mundo estivesse fazendo coisa errada dentro daquela empresa. Mas como você tem caráter, você fala, não, vou andar pelo meu caráter, eu vou ir pelo meu caráter. Eu vou fazer o que é certo, porque eu tenho caráter na minha vida. E as pessoas que fazem coisas erradas ali, já passam a olhar para você com um olhar assim, de lado. Já passam a perseguir você. Por quê? Porque você, como a palavra está dizendo, assim a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. Você quer ser perseguido? Quer ser perseguido? Passa a viver a verdade de Deus. Passa a fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo manda. Que você vai ver o tanto de perseguição que você vai arrumar para a sua vida. Principalmente se você estiver dentro da igreja. Por exemplo, se todo mundo usa um tipo de roupa, se todo mundo faz isso, faz aquilo outro, se todo mundo anda pelo errado e você começa a andar pelo certo, muitas pessoas já vão começar a falar mal de você. Não estou pregando, não estou falando sobre uso e costumes, mas se você é uma pessoa, principalmente mulher, se todas as mulheres na sua igreja se pintam, usa saia curta, colada, se você for uma mulher de Deus, você passar a fazer tudo ao inverso, ou seja, se vestir como uma crente verdadeira, as outras, a pomba gira, vai se manifestar, não corporalmente falando, mas na boca delas vão começar a se manifestar, vão começar a julgar você, vão começar a falar mal de você, vão falar que você quer ser mais santo do que as outras. Então estou dando um exemplo. Aqui está falando isso, sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal, ou seja, quem quer buscar a verdade, quem quer viver da verdade, agora é tratado como presa. Vão caçar você. Assim como um predador caça a presa, agora vão caçar você. Por quê? Porque você quer viver na luz, você não quer viver nas trevas, você quer viver na verdade, você não quer viver na mentira. Então, em Serrano diz assim, O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Aonde não há justiça, não é aprovado pelo Senhor. E o Senhor não está naquele meio. Aqui era um povo de Deus. Ele não está falando para ímpio. Ele não está falando para gentil. Ele está falando para o povo dele. Muita iniquidade. Não é porque, meu irmão, não é porque eu estou entre quatro paredes e ali tem uma placa escrito igreja, que eu sou uma pessoa santa, não. O que vai demonstrar que eu sou uma pessoa que vivo a palavra de Deus são as minhas atitudes. É o meu caráter. São os frutos do Espírito Santo na minha vida, no meu dia a dia, na minha casa, com a minha família, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço. Isso vai, sim, refletir no mundo espiritual aquilo que eu sou para Deus. Amém? Eu deixo essa palavra da paz do Senhor Deus. Que todos tenham um ótimo dia aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Para a glória de Deus, em nome de Jesus.